Abra um caminho para o Leopardo. Mas você, seu general, acham mesmo que podem conquistar a Sicília de forma definitiva? O que disse pra ele? Que eu te amo. Tio, se quisermos que tudo permaneça como está, precisamos que tudo mude. Um novo governante está chegando. Aqui vocês estarão seguros. Viva Itália! Viva Garibaldi! Viva Itália! Viva Itália! Viva Itália! Transcrição e Legendas Pedro Negri